Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão por aí? Hum, pregui que estou bem, graças a Deus. Sexta-feira, 11 horas, 11 e meia da manhã. Cá estou eu, começando mais um dia de faxina por aqui. Compartilhei com vocês no último vídeo. Eu acho que foi o último vídeo, né? Enfim, um dos últimos vídeos aqui no canal que eu comecei a faxina por aqui, mas acabou que eu só consegui limpar o meu guarda-roupa, porque estava muito triste a situação, então fui o guarda-roupa. E aí hoje eu estou pegando pra Cristo o baú. Na verdade, gente, já comecei aqui que estava passando vídeo do celular pra câmera e acabou que eu não consegui gravar pra vocês e eu já queria adiantar isso porque tem muita coisa pra fazer. Mas vou mostrar pra vocês como que está o andamento das coisas por aqui, o que mais que eu vou fazer por aqui hoje, tá? Então vou compartilhar com vocês aí uma faxina nessa... uma não, né? Várias. Dividi esse vídeo, essa faxina, na verdade, em vários dias, porque tem muita coisa pra fazer. Tá bom? Então espero que vocês gostem aí da minha companhia. Se gostarem, clica no gostei, se inscreve e comenta. Fechou? Bora. Ó, então como eu compartilhei no outro vídeo de faxina com vocês, eu organizei todo o meu guarda-roupa, tirei tudo, limpei, né? Tava com muita umidade, então demandou bastante tempo. E aí hoje, fiz aqui o meu baú. Tirei todas as roupas de cama, aspirei, passei álcool e cheirinho, tá? E agora eu tô deixando o ventilador aqui direcionado pra cá pra dar uma ventilada. Gente, essas minhas roupas de cama não estão cheirosas, estão com muito cheiro de umidade. Não sei se existe cheiro de umidade, mas sabe aquele cheirinho de, sabe, né? De roupa guardada. E aí, como vocês sabem, estou sem máquina de lavar aqui, então vou ter que deixar separadas essas roupas pra eu tentar levar pra minha mãe. Pra lavar, tá? Principalmente as cobertas, tá? Então, essas aqui eu acho que dá pra aguentar mais um pouco, mas mesmo assim eu vou deixar separadinha, pra daí quando meu pai vim de carro a gente levar pra lá, tá? Mas eu vou deixar ali no baú mesmo, por enquanto, aberto. Tá bom? Então, só vou colocar essas coisas ali dentro e vamos dar continuidade aí às coisas que tem pra fazer. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Ah, e outra novidade que eu não compartilhei com vocês, gente, mais uma coisinha que estragou aqui pra dar uma variada, né? Aqui essa porta, ó Legal, legal, bacana, é isso aí E aí, e aí, e aí, e aí Legenda Adriana Zanotto Ó, passei um paninho, limpei tudinho aqui, e aí agora eu vou aproveitar pra dar uma geralzinha aqui, ver se tem alguma coisa que dá pra eu doar, pra eu desfazer, se tem alguma coisa de jogar fora. Então nesse momento eu vou separar, tá, o que fica e o que não. Aí eu vou aproveitar e lavar, tá, os copos, os pratos. As panelas eu acho que não, mas pelo menos esses negócios que a gente usa mais no dia a dia eu vou lavar, e outro dia eu lavo as panelas, senão vai demandar muito tempo e tem bastante outras coisas pra fazer. E aí E aí E aí Deixa eu mostrar pra vocês como que tá o andamento aqui. E aí Consegui até dar uma amenizada aqui nessa porta, antes tava caindo, aí fiz uma gambiarra ali que agora tá menos pior. E aí aqui dentro tá assim, aí tinha tirado todos os pratos pra lavar, sequei, coloquei aqui dentro, e aí organizei bonitinho. Separei bastante coisa, tá, pra passar pra frente, outras pra jogar fora, que tão uma situaçãozinha assim bem feia, as que dá pra reutilizar a gente passa pra frente, né, que não a gente joga fora. Aí tirei todas as talheres pra lavar, aí limpei aqui a gaveta, agora eu vou aqui pra parte dessa de tampa e pote. Que também acho que tem bastante coisa que eu vou separar, porque tem muita tampa de pote, que eu não tenho pote. Então não tem muito sentido, né. Então, vamos dar uma limpa por aqui também. Terminei aqui a parte de baixo do armário, ó. Tudo bonitinho. E aí agora eu vou aqui pra parte de cima, pra essas prateleiras. Gente, eu vou tirar essas garrafas grandonas ali, vou ver se a minha mãe quer, se ela não quiser, eu vou me desfazer também, tá. E eu vou ver esses potinhos aqui que a minha mãe quer. Porque fica aqui, que esses temperos aqui nem uso, né. Basicamente, eu vou deixar só esses aqui, que eu tenho esses potinhos aqui, ó. Eu vou deixar só esses aqui, aí eu vou ver se ela quer. Porque ela não tem porta-tempero, sabe. Aí eu acho que eu vou dar esses aqui pra ela. Então agora vamos aqui pra parte de cima. Depois limpar aqui, né. Porque como vai cair sujeira aqui, não adianta eu limpar aqui pra depois ir pra ali. E aí? 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 Meus amigos, nem acredito que terminei aqui a parte de dentro da casa. flagr Eu já dei aqui uma coisa, né? Então, eu mostrei aqui a parte desse vídeo? E aí? 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 pia em si, aqui eu não limpei, tá, não esfreguei porque amanhã eu vou continuar a faxina então separei aqui algumas coisinhas que eu lavei, tinha um potinho ali com as talheres, né com utensílios, aí tirei pra lavar, aí aqui em cima tá assim, e aí amanhã, como eu falei pra vocês eu vou continuar a faxina e agora já são quase 6 horas amanhã o foco vai ser aqui a parte da garagem tá aqui, tá muito, muito suja e aí eu preciso dar também uma atenção nela, né, mas aí aqui ficou assim vou colocar as coisas no lugar agora, na verdade gente, colocar os tapetinhos, as coisas ali do sofá, né, que é as almofadinhas aí aqui eu também dei uma lavada nas coisas ó, isso aqui tudo eu lavei coisas aleatórias e aí vou colocar as coisinhas no lugar, eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final, tá, isso aqui são as coisas que estavam lá no sofá ai gente por hoje chega amanhã tem mais e aí 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 meus amigos amigos, deixa eu compartilhar com vocês e aí e aí e aí e aí cremezinho e aí e aí aqui veio aqui veio aqui veio eu pedi é uma porçãozinha de bolinho de salmão ai gente tô salivando aqui vou comer pedi dessa vez desse lugar aqui ó tom 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 katsu eu pedi de um diferente porque aquele outro que eu pedi eu gosto mas é um pouquinho mais caro então com o mesmo preço que eu pedi lá eu pedi esse aqui que vem em bem mais quantidade tão vendo e parece ser bom vou experimentar daí eu conto pra vocês Muito bom, gente Esse combo aqui Foi 70 reais, tá Não é barato Mas quem consome sushi sabe, né Que não é coisa barata Mas pela quantidade E a variedade de joio Eu acho que valeu muito a pena Nossa Muito bom, gente E esse bolinho aqui tá muito crocante Muito bom Dia seguinte Bora continuar então essa super faxina Ficou faltando só a garagem Como eu falei pra vocês, né Então Como meus dois cartões de memória Tinham lotado Acabou que eu não consegui mostrar tudo pra vocês, tá Mas Tirei as folhas secas das minhas plantas Aí varri Tinha um monte de lixo acumulado também de reciclável, né Então separei Esfreguei Enxaguei Passei um ano Tá Então Dei uma geralzinha bem legal aí nessa Nessa garagem Tá bom Então Enquanto vocês vão acompanhando aí Eu vou finalizar o vídeo com vocês por aqui Espero que vocês tenham gostado aí da minha companhia Se tiverem gostado Clica no gostei Se inscreve Comenta Pra gente interagir Me segue no Instagram Na Souza Real E o Instagram da loja, tá gente Na Souza Store Fechou? Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau